Gente, na região de Arassatuba, a prainha de Buritama é um dos principais refúgios para quem procura descanso, né? Banhada pelo rio Tietê, a cidade atrai vários turistas. Vamos para lá agora, a Jéssica Tabas está desde cedinho por lá. Agora eu estou observando que está um pouco mais tranquilo, né Tabas? Afinal, o sol está forte por aí também. Bom dia! Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia a todos que estão ligadinhos aqui no SBT Interior neste clima de carnaval. Olha, aqui na região de Arassatuba, a prainha de Buritama é o local ideal para o pessoal vir curtir esse carnaval. Vou mostrar para vocês agora um pouco da movimentação. A gente está vendo que aqui as margens do rio Tietê, o pessoal já está se banhando. Muita gente está chegando agora, viu, Casa Grande? Outras pessoas trabalham aí até uma hora da tarde, vêm depois, mas olha, a gente já vê uma grande movimentação pessoal se refrescando porque está um calorzinho aqui, bem bacana para se refrescar nessa água, confesso que deu até vontade, viu? Eu vou conversar agora com uma família muito bacana, a família Souza, que é de Birigui, chegou aqui de manhã, já está aqui no Arrastapé, no Samba. É o casal, o filho, até a madrinha de casamento veio junto curtir esse carnaval. Vou conversar aqui com o Reinaldo, que é o patrão da família, digamos assim. Reinaldo, estou vendo que você está preparando um churrasquinho, está tudo bom hoje, né? A vida está boa. Vida boa, graças a Deus tudo é bom, vamos só se divertir hoje, o dia inteiro. A família é grande, vem um pessoal hoje e vai chegar mais gente. Vai chegar depois do almoço, vai por uma hora, começa a chegar, para completar a tarde toda. Que horas vocês chegaram aqui? Cinco da manhã? Cinco da manhã. Já tinha muita gente? Como é que estava o movimento? Bastante gente, agora é aquela coisa, daqui a pouco começa a encher de novo. Como que vocês vão dormir aqui? Porque eu fiquei sabendo que você vai embora amanhã. Trouxeram uma barraca, alguma coisinha? Tem barraca, tem tudo, colchão, dentro da vida tem tudo, o que você imaginar. Não tem problema nenhum passar um dia aqui? Não, nós vem toda vez, nós vem por mês, nós vem. Vocês já estão acostumados com o lugar? É super bacana, da hora. Hoje é só para se divertir, trabalhamos, então vamos descansar hoje. Coisa boa, obrigada, viu? Curte bastante. Mulherada, claro, está dançando, mas eu vou ter que interromper aqui para falar com a Natália, que já conversou com a gente antes. Natália, você é boa no samba, na dança? Opa, a gente tenta, né? Vai tentando. Você promete que me ensina daqui a pouco? Opa, daqui a pouco é nóis. Coisa boa, gente. Casa Grande, é muito gostoso esse clima de carnaval. Olha, para quem ficar interessado em curtir esse dia diferente, porque aqui a gente sabe que é muita natureza. Tem o rio, tem as árvores, o barulho dos pássaros. É muito bacana trazer a família e curtir essa data tão especial. Hoje a prainha de Buritama funciona até às 10 horas da noite, então tem tempo de sobra para chegar e curtir essa folia toda. Tem como dormir também. Aqui a gente está vendo que o quiosque é bem preparado, toda uma estrutura, dá para fazer o churrasquinho. Tem uns banquinhos aqui para sentar também. E, claro, para dormir é só trazer uma barraca ou dorme no carro mesmo, porque em dia de festa não tem essa de frescura, não. Dorme é onde dá. O importante é se divertir. Então, quem ficou interessado, é só chegar aqui na prainha de Buritama até às 10 horas da noite e aproveitar essa folia. Para quem quer ficar mesmo na cidade, uma coisa mais tranquila, aproveitar com as crianças, tem outra opção muito bacana também, que é a matinê de graça, promovida pela prefeitura da cidade, que acontece hoje na praça central da cidade, a partir das 4 horas da tarde, com muitas atrações, entre elas, Banda Emoções e DJ Rogério Marinheiro. Então, time perdia, viu? Eu vou ficar por aqui curtindo, aproveitando para aprender a sambar, porque eu não sei não, viu, Casagrande? É com você. Ela teve sorte, ela foi precavida, já falou antes que não sabia sambar, porque eu ia pedir para a Jéssica tábua sambar para a gente. Mas ela está ali, está curtindo junto com o pessoal, rolando um churrasquinho, deu água na boca, né? A gente está precisando almoçar aqui, Marquinho, Dodô, também está todo mundo aqui esperando o horário do almoço, a gente vê uma carninha dessa assando, no jeito ali, dá até água na boca, viu? Obrigado, Jéssica tábua, e a família também que participou com a gente do nosso ao vivo aqui no nosso SBT Interior. e a família também que participou com o nosso site no 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 site